Mercadorias, ponta de estoque e lotes de leilão você encontra na Casa Super Saldo. Lembrando que tem garantia e nota fiscal, né Gabi? Isso mesmo. Gente, quer trabalhar de casa, precisa estudar notebook. Você vai encontrar aqui uma variedade de marcas. Vamos começar com o notebook? Vamos lá. Samsung, 749 reais. Gente, tá barato, hein? Agora tem o Dell e... Core i5. Esse daí, super potente, 1799 reais. Lembrando que eles parcelam em até 36 vezes. Existem mais uma oferta especial pra você, só que é HP. Isso, HP. Core i5, rápido também, 2.380 reais. Agora vamos falar desse modelo aqui, que é o Dell. Esse daí é uma máquina. Ele é como se fosse uma Ferrari. Os carinha também com Core i5, você vai pagar só 2.799 reais. Ó, e lembrando que lá no WhatsApp você vai ter sempre promoções. Vamos passar o número? 9-5-7-80-70-40. O endereço? Rua Doutor João Ribeiro, número 354, do ladinho do Chapo e Penha. Estão esperando você, Casa Super Saldo. Corra!